Dona Ita vamos lá ou não? Vamos a isso? Então vá! É ali naquele caso aqui no Botafase ou é na outra lá baixo? Ok então está bom! Ok então é só começar! Então deixe-me só fazer aqui a introdução ao vídeo muito bem-vindos aqui mais uma vez na Achada Mourão e hoje nós vamos ver como é que se faz cuscuz da maneira tradicional não é? Porque já não se faz hoje em dia já não se faz dessa... continua-se a fazer com o pilão? Ah pensei que hoje em dia as pessoas vão ao supermercado e já compram um prato... não não! Aqui na Achada Mourão continua-se a fazer com o pilão! Então é isso que nós vamos ver fazer agora! Ok ótimo! O coche é apilar o milho ou não? Está é! Pisar o milho... Depois... O coche é separar o pó? Aham! Tirar o farelo do milho... Então é isso que nós vamos começar... vamos ver... Sim! Depois... Depois estamos hoje... Amanhã... Este vídeo exatamente! Era uma coisa que eu queria dizer! Este vídeo tem que ser feito em dois dias diferentes! Porque tem que ficar de molho um dia! Ok! E da pilha... Tenho! Ok! Para acharem a parte... Farinha a parte... Certo! E depois farinha da sub... Então vamos ver passo a passo! É isso mesmo! Passo a passo! Como é que se faz? Vai para mim e o Engo faço! Coitadinha! Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar para ver? Pode! Pode! Deixa-me só ver aqui... Ah! Ah! Então dá! Dá! Está aqui um bocadinho escuro mas depois ali à frente... Ah! Você tem aqui um belo jardim! Tem aqui um belo jardim dentro de casa! Os meus parabéns! O que é bom nome? Dinara! Dinara! Ok! Então vamos lá ver... O que é bom nome? Aham! Então vamos ver isso! Vai para o Valente! Vai para o Valente! Ok! Tranquilo! Espera! Espera aí! Vai para o Valente! Como é que vocês tiram o milho? Ai! Tem uma técnica para tirar o milho lá de dentro! Não! Esteja à vontade! Pode tomar o tempo que for necessário! Tradição de terra! Não! Por acaso! Eu nunca tinha visto isto! Ah! Nunca! Não! Tirar o milho aí de dentro não! Só assim é que vocês conseguem! Assim é! Isto é o que se pode chamar mesmo a cuscuz de maneira tradicional passo a passo! É! 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 Ok! Então vamos lá! Com certeza! É! 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 Vamos lá! E aí? É! 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 Vamos lá! Vamos lá pilar isso! Também quer pilar um bocadinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O objetivo do pano está aí! Para o modo de aqui! O objetivo para... Para a canalha de Sanatron! Ah! Ok! Para cá sair fora! Sim! Ela está-se a rir! Leva um bocadinho de água para ficar mais macio, para sair e ir para ele, não baixar, não para ele. Isto é a vez, aqui está, faz-me aqui um favor, que eu vou pilar também, segura aqui a câmara, vê lá, tens que olhar aqui no ecrã, vê lá se consegues ver, consegues nos ver. Isto é feito de forma alternada, faz um faz outro, faz um faz outro, é assim é? Isto é isso. A piscina demora. É falta de prática. É assim, dava e prende logo. Às vezes o ecrã desliga-se, tens que clicar com o dedo, como se faz no telemóvel. Estaria cansado, não é? A mulher na calveira sofre. Não? Sim, acostumado. Claro, acostumado. Sim. A mulher na calveira sofre. Ah, olha. Ou não? Isso que é uma coisa. A panheira é um faijão. Não, panheira não. Panheira não cansa. Manda. Manda. Cresto. Cresto, para fazer qualquer coisa com o milho é preciso fazer sempre isto. Cachupa. Cachupa. Também é batido. Sim, é batido, sim. Agora, com os tuos é tudo mais diferente. Mas demora um bocadinho ou não? Não, não, não. É rápido. Se ara nos dois, não dá-se. Então vá. Está segura na câmara. Nós dois, sim. Nós dois, vá. Fazemos rápido. A experiência é a que manda. Já começa a ver farinha. Isso não se chama farinha. Aí não. Farelo. Farelo, ok. Farelo, farelo. Sim. Farelo, farinha vai sair quando separar o... Separar tudo. lentamente. Zeito e faim. Farelo, farinha. Farelo é mais grosso que a farinha. Isso. Sim, sim. Um bocadinho. Um bocadinho. etapas da theatricalidade Vamos lá. Agora separa-se a parte que já está farelada e depois torna-se a pôr aí para pilar mais. Sim, mais um bocadinho, já percebi. Agora faz-se a separação daqueles que estão maiores do farelo e depois torna a partir. Está usado, está usando carnequinha que tem, está aí, está assim, camonca, está comendo. Mira aquilo, aham. Sim, tem mais. Costurado com água? Não, cima está lá. Sim, está lá. Está aí, lá na panela. Ok. Está assim, camonca. Aham, aham. Está com açúcar. Isso é telefone. Boa tarde, tudo bem? Está lá. Agora toca a pôr mais. Mais uma vez. Mais uma vez. Só isso. Agora, neste precisamente, vocês vão molhar, não é? Vão pôr isso dentro de água. Sim. Pronto, e depois terminamos então o vídeo amanhã. Sim. Ok, está bom. Na prática, as pessoas quando virem este vídeo é tudo de seguido, é tudo de seguido, mas nós é que vamos fazê-lo amanhã. Estou a pôr aí no Facebook? É, na YouTube. Ah, na YouTube. Mas posso pôr um bocadinho no Facebook, sim. Bom, eu não consigo. Com certeza. Bom, estão continuando aqui o nosso vídeo do cuscuz. E ele teve de molho de um dia para o outro, fez 24 horas de molho, e agora Dona Ita vai ser novamente pilado. Sim, pilado. 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 Leva mais uma água. Sim. Para ficar bem lavadinho. Sim. Sim. Eu vou lhe dar uma ajuda. Se calhar milho de soco. Sim, Mar. É uma missão. Deixa a andar milho de soco. Não está a cruz a mais fácil. Até quim cansa, até quim cansa. Anda, quim cansa. Não está a mais fácil. É um bom exercício diário, não é? Sim. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora a minha, agora a minha. Agora a minha. Agora a minha. Agora a minha. Se você está ligado na monta, aprende pela minha. Ah, claro. Havia atividade diária praticamente, ou não? Aham. Mas a virária sempre foi, desde a infância. Antigamente, que tinha a máquina, que tinha nada. Só uma. Agora a minha não está apelando a máquina, não. Outro sim. Mas eu não estou fazendo aquele, de vez em quando. Ele tem que dar mais sábio e mais sabor. Mais sábio e de máquina, claro. E a máquina até fica seco. Se está ligado em frente, ou é? Olha o que ele pegou aqui. Para como pegou aqui? Ele não deu a minha conta. Até o que as rugas quero. Dois voça novamente ovarejar. Elas ficam, enfin abri-οςas ou por aqui... No,样 boi-ho! Estou estado até boi-se une vez não. Entrao meio agora. Ele acaba Santa errada whisper alto. Tá, eu não passo pra Bigordas. Ele vai bater. im caviar. Vai ficar mostrando!!! Ah! Preciso técnica para fazer isto. Se fosse eu, deitava tudo fora. Sim! Aquele que sobra aqui é a farinha. E o cuscuz é feito com essa farinha. Sim! Sim! Isso é um trabalho, dá muito trabalho mesmo para parar. É muito! Dá um gato assim, aqui na área eu vou gelar. E o cuscuz é feito com essa farinha. É feito com isso. Com certeza. O próximo passo é pôr na panela. É só com a água ferver, de mais nada, um bocadinho de açúcar. Apoia açúcar na farinha. Apoia-se logo diretamente na farinha. Sim. Agora a água vai ferver e depois põe-se no vinho. Sim. Então, a água tem que ferver, não é? Sim, antes de ferver, põe-se no vinho. A água tem que ferver, põe-se no vinho, põe-se no vinho, põe-se no vinho, põe-se no vinho. Põe-se no vinho, põe-se no vinho, põe-se no vinho. Põe-se no vinho, põe-se no vinho. Põe-se no vinho. Põe-se no vinho. Põe-se no vinho, põe-se no vinho. Ele vai ganhar volume e vai crescer até a boca? Sim. Agora é para tapar em cima também? Sim. Exatamente, ok. Então agora esperamos 20 minutos e vamos provar. Claro. Então vá, até já Danita. Aham. Subiu um bocadinho, sim. Sim, isso, já está. Ainda cá se está? Já se está, sim. Eu já sei? Uhum. Agora é para deixar arrefecer um bocadinho e vamos provar. Sim, sim. Ok. E aí pode arrumar um bocadinho para impedir o corpo. Vamos lá. Claro. E aí? Uhum. Uhum. Uau. Está pronto. É rápido. Depois de pôr aqui e é cozinhado só com vapor d'água. Sim, só com vapor d'água. Claro. Água está fervida cozinha no vapor. Uhum. 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 Agora vamos aqui a parte mais sábio que é provar isto. Mas vamos esperar arrefecer um bocadinho. Sim. Está bom. Não sei que é fome. Ok. Está bom então. Está bom e com leite? Sim. Vamos depois. Está bom e com leite? Sim, com leite. Aqui é o cuscuz da Dona Ita. Tá bom. Deixa eu bato a põe Lindo. Aqui é sábio. Está bom? Sim. Põe Linte, pui, é que é que é que é quente e tá. Aê? Está rica, está seca. É que absorve, é que absorve, não é isso? Sim, sim. Mas põe um tapõe más. Então vamos lá fazer a prova disto. Estou fazendo açúcar muito. Maravilhoso. E por cima acabar de fazer, ele desfaz com mais facilidade. Está muito bom. Porque ele acaba de fazer também é mais... não fica assim tão rijo? Uhum. Rijo é agora que fica com o peito na sora. Fica rijo. De um dia para o outro... Não, logo com o peito está... Dona Ita, mais uma vez não tenho palavras para lhe agradecer. Vai-me ajudar aqui a fechar este vídeo. Espero que tenham gostado aqui do vídeo da execução do Cuscuz aqui com a Dona Ita. Estamos juntos e vemos no próximo. De nada, obrigado.